Bom dia gente, eu estou aqui na Vila Redenção, na Rua Salve o Dino, isso mesmo, a Rua Salve o Dino, a rua que leva o nome do pai do governador. Nós, eu escolhi essa rua de propósito mesmo, nós estamos aqui para demonstrar a rua toda esburacada, a gente, todo mundo sabe o que Imperatriz está passando, por dificuldade das chuvas, das enchentes, e tudo que está acontecendo, mas até agora a Prefeitura de Imperatriz não recebeu uma ajuda do Governo do Estado. E eu quero fazer esse vídeo aqui e mostrar, amanhã a equipe de Tapa Buraco está aqui na rua, para fazer a equipe da Prefeitura, mas até agora nós não recebemos nada, nada do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura da cidade. No dia que aconteceu aquela enchente, aquela coisa toda, os bombeiros vieram, claro, deram todo o apoio, é uma instituição permanente, é uma corporação excelente, deu todo o apoio. Se resume a isso, apesar de ser muito importante o trabalho do bombeiro, mas até agora, na questão da infraestrutura, nós não temos nada. Hoje eu passei no Parque Alvorada, fiz lá, montamos lá um batalhão de servidores para melhorar a questão do lixo, e até agora eu não recebi nada do Governo do Estado. Quero lembrar também ao secretário Cleiton Oleto, que é da cidade, que é da cidade e também não fez nada por nós ainda. O deputado Rildo Amaral, que é meu amigo também, o deputado Marco Aurélio também. Gente, vamos ajudar, pelo amor de Deus, a Prefeitura não aguenta esse tanto de estrago aqui, o dinheiro é pouco da Prefeitura, eu preciso da ajuda do...